De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, junto aos misturados e abençoados, uma e meia cravadios, sexta-feira, combinado não sai caro, é dia de música aqui no BG. Hoje a gente recebe com muita alegria o cantor e compositor de axé, a irmã, a, 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 Luciano Chaves, o artista começou a carreira musical como músico aos 15 anos na cidade baiana de Brumado e logo se destacou tocando com bandas da região. Quem vai apresentar o cantor Luciano Chaves pra gente é o Fulião, Lucas Alves. O Lucas já chega na TV e fala, ah, 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 é Lucas! É isso, Nico, nós estamos aqui em ritmo de carnaval com esse baiano que agora já é mineiro, é valadarense. Eu quero receber aqui Luciano Chaves, seja bem-vindo ao Balanço Geral nessa sexta-feira com música, nesse quadro de muito entretenimento aqui no BG. Ô, meu irmão, que prazer estar aqui com você. Com toda a galera que está nos assistindo em casa, é um prazer enorme estar aqui. Está de volta, né? Depois de um tempo bacana. Como você já disse, um baladarense de coração estar de volta aqui, poder estar de volta falando com vocês. É muito legal. Estou muito feliz de estar aqui, juntamente com o meu pompilo Cleitão. Estão aí juntos, hein? É isso, eu quero receber o Cleito também. Seja bem-vindo, Cleito. E vamos de música pra animar essa tarde com muita chefe. Vamos de música. Essa música que eu vou cantar agora é uma música minha, do meu parceiro, Mão Grande também. Blogueirinha do Léo Santana. Vamos embora. Enche o copo dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com o crush, meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio, bem blogueirinha Solteira e danadinha Hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha Enche o copo, vamos embora Enche o copo e deixa virir Tá batendo pra quê? Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer Pode arrastar o sofá com o swing que tá rolando É isso, deu pra dar uma animada boa, né? Deu pra dar uma empodida E o Luciano também é compositor, né? Isso, eu sou compositor, trabalho Eu sou meio que um severino da música Toco bateria, faço produção musical, direção E componho também pra grandes artistas como Léo Santana, Ivete Sangalo, Parangolé, Pissirico, toda a galera ali da Bahia, né? Que é o meu estado, que é onde eu nasci E é muito legal poder ver as nossas canções chegar aqui Como eu tava falando com você no início da entrevista Eu iniciei aqui cantando Poder voltar aqui e ver as minhas músicas tocando aqui Coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida E Deus tem nos abençoado Eu tô muito grato e feliz por isso É muito legal Manda uma música então que você compôs pro Léo Santana, por exemplo Essa blogueirinha eu fiz pro Léo Santana Fiz Distanpei também, né? Distan... como é que é o tom? Ô, Distanpei Só paro na segunda breja No modo replay O paredão chamando Abri, virei Começa no guti-guti E acaba no toma, toma Toma, toma Distanpei Só paro na segunda breja No modo replay O paredão chamando Abri, virei Começa no guti-guti E acaba no toma, toma Toma, toma Toma, acaba no toma, toma Vambora No toma, toma Vai, vai Eita Acaba no toma Toma, toma Toma, toma Pode chamar a galera Que hoje vai ter gela Calibra ela Pode avisar pro povo Que é o GG de novo Atualizei Eu decidi Distanpei Tem Ivete também Ivete Sangalo Eu fiz a música do carnaval Que foi macetando Fiz cria da Ivete também Macetando, né? Mas como é que ficou o tom de raipada? A gente ensaiou mais de três minutos pra fazer isso aqui hoje Não foi, Cleiton? Vamos dar o tom de macetando pra gente? É Raipadas danadas Elas chegaram na cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinha de baby Mas gostam da bagaceira Com o drink de guarda-chuvinha Mas não se enganem, não Elas são todas delicadas Vai, 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 vai Oh, baby É o Luciano que tá no comando Macetando Bora, macinha Bora, macinha De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Amanhã meu aniversário Lá na JK, hein? Guarda geral Vamos embora, galera É isso Você tá falando do seu aniversário? Aproveita e já faz o convite pra galera Com certeza Você que tá de casa A gente vai tá numa casa de show sensacional Do meu parceiro Lelei Uma casa sobre nova direção Lá na JK Vou tá fazendo meu aniversário lá A cidade toda já tá sabendo Já tô cansado de falar Quero todo mundo lá amanhã com a gente Vai ser lindo E é isso Você também vai Vai dançar Ele falou que eu ia dançar, viu gente? Você vai dançar com a gente lá? Pois é, né? Dançar sou péssimo Pra dançar sou péssimo Aqui, o que que vai O que que é a música que vai ser o carro-chefe desse aniversário, hein? Ah, vai ser a do carnaval Vai macetando O evento amanhã vai ser macetando grandão Vai ser lindo Teremos a participação Teremos a participação Não, não, não O show completo do nosso samba Vamos ter também o show completo do Gil Silva A galera aqui de Governador Valadares Meus amigos, assim, das antigas E que tem um projeto aí Muito legal rolando pela cidade E a gente vai estar fazendo essa parceria lá Vai ser maravilhoso A partir de que horas? A partir das Às 23 horas A casa já se abre E as vendas estão maravilhosamente Bem, caminhando tudo certinho Estamos felizes por isso Pessoal saber mais informações é no seu Instagram, né? Mais informações no meu Instagram Luciano Chaves Real Ou no Baladinha Baladinha LC Arroba Baladinha LC É isso Manda mais uma música que vai ter nesse aniversário aí Pra gente já ir preparando Mais uma música que vai ter no aniversário O que a gente canta? Open bar, né, velho? Open bar, vai é? Fim de semana Sextou Tô preparado Chama as meninas Os parceiros Hoje o uísque é liberado Fim de semana Tô preparado Chama as meninas Os parceiros Hoje o uísque é liberado O que tem pra hoje É festa de open bar Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá louquinha Preparando pra jogar Elas bebem a gente Elas bebem Olha o Tony Salles, meu amor Tamo junto, meu irmão Vambora Exatamente Amanhã no Dance Brasil A partir das 11 da noite Aniversário de papai Se você não for, só você não irá Tamo junto É isso aí Olha só, também tem a história Do Luciano, né Que começa na música Não é assim, né Não chega cantando já Começou lá No quintal de casa Conta pra gente Isso, comecei no quintal de casa Tocando bateria Furando as panelas da minha mãe Apanhando um bocado E aí a coisa foi acontecendo A minha mãe, minha família Foi percebendo que eu tinha Esse tino pra música E que eu não largava De jeito nenhum Comecei a viajar muito cedo Era uma história muito engraçada Precisava da autorização Da minha mãe Que viajava com 15 anos de idade E comecei a pegar uma experiência Na música Comecei a produzir Comecei a trabalhar também Na área de produção De direção musical Aí comecei a cantar Vim aqui pra Governador Valadares Pra trabalhar com uma banda de axé Que era na pegada Gustavo Vitói Um grande amigo meu E fiquei nessa banda Durante um tempo E eu notei que aqui Não tinha uma banda De pagodão De axé Axézão da Bahia, né A gente chama de pagode lá Pagodão da Bahia Tipo Léo Santana Pissirico Tipo essa galera assim E aí eu percebi Que não tinha uma banda Nesse estilo aqui Aí eu comecei a fazer Começamos a tocar Começamos a tocar Em vários lugares aqui Era muito massa Era época que a gente Um carregava uma caixa Outro carregava outra E a gente montando a banda A banda foi tomando Uma proporção grande E aí depois eu precisei E nesse meio tempo Eu vinha compondo Fazendo grandes canções Pra artistas da Bahia Eu aqui morando em Valadares E as minhas músicas Começaram a tocar bastante Lá na Bahia E aí eu já tinha esse desejo De ir lá pra Bahia Pra Salvador E aí eu peguei A galera toda Peguei minha família Gato, cachorro Levei pra Bahia E aí estamos lá Até hoje Já tem uns Cinco anos Que estamos lá E aí E aí Parei onde? Desculpa, viu gente? Tem DH total E aí montamos essa banda aqui Não, você dispensou Porque eu cheguei aqui Você dispensou Porque eu cheguei aqui Mas é o seguinte Não, primeiro que eu curto Você é pra caramba Não, você é fera Você é fera Aí eu te pedi licença Meu repórter Toda, toda Esse aqui é meu mestre É porque, rapaz Assim, são muitos sucessos Seu que estouraram Aí, por exemplo Na hora que você canta o macetando Eu não tinha como deixar Com licença, tá Lucas? De fazer Não sou repórter De fazer essa pergunta Rapaz, você tá ganhando dinheiro Como é que? Não, não Não, tô falando sério Uma curiosidade Uma curiosidade minha, tá? Certo, certo Até pro pessoal de casa Quando você vende o direito de uma música Não precisa falar valores, tá? Certo, certo Como é que funciona a percentual disso? Você continua Cada vez que a música é executada Você continua ganhando? Cada vez que a música é executada Você continua recebendo Por exemplo O artista, ele Você libera uma música pra um artista Ele gosta da música Aí ele entra em contato Pede uma liberação da música É uma liberação Existe liberação e exclusividade Quando o artista acredita muito na música Vai haver um investimento ali De muita grana De clipe, de não sei o que Naquela música Ele segura a música Ele quer exclusividade dessa música Mas o direito autoral Que a galera que paga o ECAD Vocês que trabalham aqui na TV Já sabem disso O direito autoral é do autor O autor continua recebendo todo mês Enquanto a música estiver tocando Se a música estiver tocando por 10 anos Ele continua recebendo E aí, por exemplo Nós estamos no mês de agosto Isso, o ECAD faz as empresas Repassar esse recurso É no fim do mês É numa data específica De 3 em 3 meses É anual Como é que funciona isso? O ECAD é mensal O ECAD é todo mês E tem o digital Que é o digital É sobre YouTube Spotify Aí é de 3 em 3 meses Queria até mandar um cheiro Pra ti, Castro Ah, vai, eu vou falar um negócio Com isso aqui Eu vou falar uma frase O Cleiton tava brincando aqui Deu pra trocar de Monark Eu vou falar uma frase Tô falando sério Porque os meninos da minha equipe lá Gabigol, Lamonnier Gustavo Paes O time todo Lá tava na calculadora Assim Não, esse cara não sei o que Não sei o que Já olharam pro seu relógio Não sei o que Seu óculos Não, eu vou falar uma frase aqui Óculos de feira de Santana Não, tô falando sério Eu vi seu nome lá junto Com o Ivete Sangalo Eu vou falar uma frase Essa frase Você vai fazer uma música Esse pedaço da frase é minha Esse pedaço é meu Vou fazer parceria É Não, eu vou falar Vou começar aqui do nada Assim, é Aí você vai criar em cima disso O que você tem? É menor? Lá menor? Lá menor Lá menor? Lá menor É Você é uma flor de laranjeira Laranjeira Aí agora você vai Mete a sequência E coloca lá no comércio Felício Ah Tá certo, tá certo Doutor Vamos de música Aqui você viu Lucas Que prazer te ver É pra encerrar Então deixa eu encerrar aqui Deixa eu encerrar Prepara a saideira Eu gosto muito De vir atrapalhar o Lucas aqui Prepara a saideira pra gente Eu quero agradecer Sua companhia E você que esteve com a gente Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Aqui no Balanjo Geral Papai do Céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira Ao Vivaço 11h50 Logo mais Comprovíncio marcado com ele Saulo Bernardo MG Record 155, campeão de audiência Excelente fim de semana Com a bênção de Deus Uma ladeira vai fechar pra gente Aqui é o Luciano Aqui é fera Tamo junto minha galera Amanhã é aniversário de papai Vamos macetar Vamos macetar Oh, bebê É o Luciano que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho Coraçãozinho Música do carnaval, bebê, vai Macetando, 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 macetando De ladinho Raipadas danadas Elas chegaram na cena São todas poderosas Viciadas em...